Xandó Vix Gravações Xandó Vix Gravações O moral de Chique Chique Bahia Tocando só as melhores Pedro II A cidade onde eu nasci Tuas matas, tuas serras Belezas naturais O teu ar, os teus minérios Faz eu viver muito mais Pedro II A tua gente De culturas sem igual Onde o sol nasce pra Deus Eu amo Pedro II A minha terra natal Vai, Ribeiro! Venho de lá, sou daqui Sou da Suíça do Piauí Venho de lá, sou daqui Sou da Suíça do Piauí Venho de lá, sou daqui Sou da Suíça do Piauí Venho de lá, sou daqui Sou da Suíça do Piauí Pedro II, meu chão Pedro II, meu torrão Pedro II, a melhor cidade do Piauí Pedro II, me orgulha Pedro II, meu beijo Pedro II, a cidade onde eu nasci As tuas matas, tuas serras Tuas belezas naturais O teu ar, os teus minérios Faz eu viver muito mais Pedro II, a tua gente De culturas sem igual Onde o sol nasce pra Deus Eu amo Pedro II, a minha terra natal Por quê? Venho de lá, sou daqui Sou da Suíça do Piauí Venho de lá, sou daqui Sou da Suíça do Piauí Venho de lá, sou daqui Sou da Suíça do Piauí Jorge Produções, obrigada Na Suíça do Piauí Parabéns, meu povo de Pedro II Já com 11 anos de tradição em São Paulo Com as ideias do nosso Jorge Produções e seus amigos Xandó Mix Gravações Gravações Obrigado mais uma vez por estar presente nesse evento de vocês Ela só quer encontrar o coração partindo Que também já tenha sofrido por amor Eu vou amerecer o que restou do meu peito pra ela Jantar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Prometo não, prometo em nada Não faz sentido te dar casa comida e roupa lavar Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu dedinho com o seu vidinho Então deixou o trato da peito Aqui não tem assinatura, gente, se ela é o mesmo Vamos fazendo o juramento do dedinho Qual é o meu dedinho com o seu vidinho Então deixou o trato da peito Aqui não tem assinatura, gente, se ela é o mesmo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Eu te prometo não, prometo em nada Não faz sentido te dar casa comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu dedinho com o seu vidinho Então deixou o trato da peito Aqui não tem assinatura, gente, se ela é o mesmo Vamos fazer um juramento do dedinho Juntar o meu dedinho com o seu vidinho Então deixou o trato da peito Aqui não tem assinatura, gente, se ela é o mesmo Sai do meio, cagão Galera de produzir Olha o sucesso do cabra Sai do meio, cagão As caras de piri-piri também estão aqui na festa de P2 Pode chegar todo mundo pra cá, pode chegar Xandó Mix, gravações Gravações Jardim como o sol Eu abraço o que é meu lençol Epa, que não passa sem você Custe o que gostar, te espero Pra te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Um beijadete como o sol Teu abraço quente é meu lençol Leva que não passa sem você Eu sei que gostar, te espero E quando eu te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Tudo que você sente a vida Eu nem sinto a mão como você E o resto só o tempo vai dizer Nossa, amiga, eu vou demais Agora a mão que a gente faz Você é especial, nossa vida é carnaval Você é nota 10, não tem igual Se quer viver do raio, entenda Eu também tô como você O nosso amor pés de bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é a mão que a gente faz Você é especial, nossa vida é carnaval Você é nota 10, não tem igual Você é nota 10, não tem igual Se quer me ver do raio, entenda Eu também tô como você O nosso amor pés de bis, o bom mesmo é a mão que a gente faz Meu amigo Crispim divulga Olha o povo chegando, olha o povo chegando O meu amor pés de bis, o meu amor pés de bis, o bom mesmo é a mão que a gente faz Eu espero, quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Se a vida me levar Eu vou Quero sempre ter você, amor Do meu lado, seja onde for Eu também vou ser sem dia, me dei Também sinto a mão como você O nosso amor pés de bis, o bom mesmo é a mão que a gente faz Você é especial, nossa vida é carnaval Você é nota 10, não tem igual Se quer me ver do raio, entenda Eu também tô como você O nosso amor pés de bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é a mão que a gente faz Você é especial, nossa vida é carnaval Você é nota 10, não tem igual Vem cá me ver do raio, entenda Eu também não amo você O nosso amor pés de bis, planta morre sem raiz O bom mesmo é a mão que a gente faz Juninho Se a minha povo de Feito Segundo, bom demais, tá com vocês de volta Chama KDZ, segura o pé Para o metrô Xandó Mix Gravações Gravações Vem Malenda Vem cachorra Raí Produções de Campinas Galera da Clube do Forró gravando tudo Bora DJ Essa malanda Sem gatinha Só quebrou, só quebrou, só quebrou Na favela Fica doidinha Então valeu do segredo Essa malanda Sem gatinha Só quebrou, só quebrou, só quebrou Não vai na favela Fica doidinha Então vai ser Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho do papai Senta aqui Apoiá meu sereno Senta aqui Senta aqui No colinho do papai Senta aqui Senta aqui Senta aqui Senta aqui No colinho do papai Senta aqui Senta aqui Se a banda Senta aqui Senta aqui No colinho do papai Senta aqui Tropicão mudando ela, parceiro Aniversário de Pedro II, 164, ano de emancipação em São Paulo E os Pedro II, se vieram em peso, rapá Só mulher bonita, Leandro CD Olha o velho aí É só malhando, assanhadinhas Que só quebrar, só quebrar, só quebrar A hora, a hora vai na panela, fica doidinha Então vai, senta, anda Ó, essa malhando, assanhadinhas Que só quebrar, só quebrar, só quebrar A hora, a hora vai na panela, fica doidinha E o Juninho senta Senta aqui, senta aqui, com a linha do papai Senta aqui, que é esse, rapá Senta aqui, senta aqui, com a linha do papai Senta aqui, senta aqui, senta aqui 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 Céu no lado de gente rico, bloquinha ligeira Cadê o racista, padaria do alcoala? Vai inundar Veidão, preguiçoso Xandó Mix Gravações Não vou ser tão direto como você Já imaginei tua reação Segurando em minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu não acasso a oração De existir ou não Mas se tornaram sim Dessa tua mãe virar minha sogra Eu sei o genro do seu pai E quero teu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Dessa tua mãe virar minha sogra Eu sei o genro do seu pai E quero teu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Só gente bonita aqui, papai! Em frente a espelha eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua atividade Não vou ser tão direto como você Já imaginei tua reação Segurando em minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu toque a separação De existir ou não Mas se tornaram sim Deixa tua mãe virar minha sogra Eu sei o genro do seu pai Quero teu irmão como um cunhado Eu só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa aquela velha virar minha sogra E eu sei o genro do seu pai Quero teu irmão como um cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Eu sei o genro do seu pai Eu sei o genro do seu pai Quero teu irmão como um cunhado Eu só te peço isso e o resto eu corro atrás Doutor Saulo De Paula João do Camaro Meu rei Armandinho da Estera Vereador Cicormata Todo mundo mais nós O apoio de Neumar Café Galera da P2 Vá Danilo Vá do Danilo Festa da Ressaca É a Mariana Opa Xandó Mix Gravações Gravações Meta Produções Meta Produções Ora onde eu vim parar Mas uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco que tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Seu jogo sem jogar Nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Seu jogo sem jogar Nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Olha onde eu vim parar Mas uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Como eu pude imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco que tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Seu jogo sem jogar Nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender Seu jogo sem jogar Nunca vou ganhar Você não sabe o sentido de amar Aqui é bom demais É maravilhoso estar com vocês Alô Carol Angélica De Lages De Lagoa de São Francisco Agora Crespi divulga Aí é gente, rapaz Galera Lagoa de São Francisco Do Piauí Abra o jogo Acabou Pra que esconder esse falso ou amor Confiei Entreguei Meu coração a você machucou Noites do teu lado Eu fico aqui Imaginando Como é que eu pude cair Nessa massa De amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso Em nome de pai De brindes Climates, climatizadores Micara e Langeride Persegou A mulher Uma vez meu coração De imaginar Imaginando Como pude cair Nessa massa Tchau, tchau, tchau E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você E parabéns pra você Que me fez entender E parabéns pra você Vou demonstrar esse amor falso Abraço a João do Camaro Bora ver o deputado Meu cantor Dendi Souza Já vai cantar uma com ele Alô, Dendi Souza Ela só te procura Quando tu tem real Se tu não tem carrão Ela não te dá moral Então é mais amigas Pra tocar o teu Amiga que a equipe Por amor Seu trajetor Oh, oh, oh Saiu com ela Quebrou Minha amiga Audi de P2 Ai Fala quebrou Que abatou Saiu com ela Quebrou Quebrou Oh, oh, oh Saiu com ela Quebrou Que abatou Só me dá forró Do pião E papai Ela só te procura Quando tu tem real Se tu não tem carrão Ela não te dá moral Te dá mais amigas Pra tocar o teu Amiga que a equipe Pura nosso já chegou Oh, oh, oh Saiu com ela Jorge Matheus Oh, oh, oh Saiu com ela Quebrou Quebrou Que abatou Oh, oh Oh, oh Saiu com ela Quebrou Que abatou Retorno Sou mulher bonita Xandó Mix Gravações Gravações Ela queima o arroz Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o cantinho E diz que a culpa ainda é minha Ela roca demais Mostra as minhas camisas Me dá até medo de olhar Quando ela está naqueles dias É isso que eu falo pros outros Você sabe que o esquema é outro Só passo isso pra malandro Não querer crescer o outro Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É minha coisa mesmo Prodeada Falou meu parceiro Xandó O rei do sul Xandó Mix Gravações 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 Ela queima o arroz Quebra o copo na pia Tropeça no sofá Machuca o cantinho E diz que a culpa ainda é minha Ela roca demais Mancha as minhas camisas E dá até medo de olhar Quando ela está naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só passo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Olha só, Luiz Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você É pavor É minha cuida o mesmo ponto e acabou É pavor É pavor Alô, meu amigo Denilson Sou o José dos Do Divino do Piauí Meu parceiro, Xanapim, Xaguinha Xandó Mix Gravações Gravações Quero sentir de novo o calor do teu cu Colado no meu E aquele beijo safado que já me deu Sinto saudade até do cheiro daquele perfume Que você usava O Ticabana, Ju, Ju Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer? Ela não quer mais me ver Então vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sabendo Aprendo por amar Para o Crispim dançador Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sabendo Soprendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar A Bona 55 e a Pizzaria do Povo O nome dele é Cris, me divulga Bora, Jorge, Produções Sinto saudade até do cheiro daquele perfume Que você usava O Ticabana, Ju, 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 Ju Estou impregnado dentro da minha casa Eu vou beber pra não chorar Mas o que eu posso fazer? Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sabendo Soprendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sabendo Soprendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar Se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sabendo Soprendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar O meu árvore caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim Mas pra piorar, tá rolando um modão E arrasta o cifre na sua Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende Tô tentando esquecer, apagando a saudade Porque era assim Eu beijando esse carro, abraçando as carras Mas só me dão, é companheira Para Ricardinho, galera de Campinas Maldito sentimento que nunca se acalou Eu beijando esse carro, abraçando as carras Mas só me dão, é companheira, não se escapar Eu tô largado nas traças Maldito sentimento que nunca se acalou Oh, 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 oh A falta de você, bebida na avenida Oh, 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 oh Tô querendo apagar fogo com a gasolina Bebe no Juraci A falta de você, galera da imprensa FM Oh, oh, oh Tô querendo apagar fogo com a gasolina E aí, mamão Eu beijando esse carro, abraçando as carras E com a gasolina Juninho Oh, 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 oh Eu beijando esse carro, abraçando as carras Nossa senhora, não é companheira, não se escapar Enquanto cê não pode Eu beijando esse carro, eu beijando os carras Eu beijando esse carro, tá bom ? Ah, ô, oh, oh Tô largado nas traças Falta de você bebida na benquisa Ele apaga fogo com gasolina Meu parceiro Zé Alves Casou de novo Aí a gente, rapaz Chaguinho Paulota Casou de novo, hein Ela sabe Balada Relaxa, balada Ah, Pedro Chico Olha onde eu vi parar Mas eu vou ver o coração Já vai chamar pela pessoa é rara Como eu vou ver o coração Mesmo sem saber Eu te agarrei na minha pode-par Te conquistei na minha Ramona, cinco, cinco Minha pode-par Te beijer na minha pode-par Te conquistei na minha Na minha Novinha, uma anima Eu te agarrei na minha pode-par Te conquistei na minha Na minha Eu te agarrei na minha Mas pode-par Eu te beijer Eu te agarrei na minha pode-par Te conquistei na minha De novinha De novinha Chama DJ Jandot Um abraço a galera do Opala Alô, mamão Mercadinho Festa da Ressaca É bom, fala Segunda-feira Tudo de graça Ah, só você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério Entrega logo Meu coração Não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira Olha que o nosso caso é sério Me entrega logo Meu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá aí A noite tá fria Está sozinha e precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz beijinha É sempre te saber Já tô ligado Qual é a dor Quem me falou Foi o teu olhar Quando chandou Apagou a luz Eu te agarrei Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Eu te beijei Novinha Pode ir pra Te conquistei Eu te beijei Novinha Eu te conquistei Novinha Novinha Eu te agarrei Novinha Pode ir pra Libera aí Estrandou Novinha Pode ir pra De conquistei Novinha Novinha Agora se Cosmar Vereador Zó pesado Tá aqui Tá aqui Mais uma vez Yes 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 Xandó Mix Gravações Gravações Mr. Bira Eu te amo Muita gente Sabe Já Dei prova Em forma De buquê E quem Olha pra mim Não vê Maldade Maldade Só na hora Do prazer E daí Se você é gostosa Se você só me desce Na festa Se tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê Eu não te largo Se tá gostoso Não pode deixar Começar Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo Romance com os tapadeira Sabe por quê Eu não te largo Se tá gostoso E não pode nem te condensar Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo Romance com os tapadeira Vai me beijar Pede o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede o passo A gente balançando o quarto Eu te amo Muita gente Sabe Já tem prova Em forma de buquê Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade Só na hora do prazer Cuidado Se você é gostosa Se você só me desce Na festa Se tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê Eu não te largo Se você é gostoso E não põe leite condensar Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo Romance com os sapadeira Sabe por quê Quem é redondinho Se você é gostoso Vai dar pica de quarto Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo Romance com os sapadeira Vai me beijar Pede um passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Pede um passo A gente balançando o quarto Você é tropical Putando Nos 164 anos Pedro II no Piauí E os amigos aqui juntos Numa só festa Você é bom demais papai Ai pai Para Pra quê Guilherme Produções Diretamente do Piauí Valeu Guilherme Segura Pra mim Olha o sucesso da Globo Todo mundo me procura Pra fazer um frete Meu carro é confortável Só de gente Cabo e sete Melhor que Fiorino Onde usou o avião E a doblor do comporta Essa doblor é meu carrão Família As pés gostam Na hora do amor Ela é minha cama É meu colchão Levo também cantor Artistas do polvão Levo a novinha Pra festa Tiazinha Pra oração Bora Jorge Matos Levo a na malaí Quem quer se divertir Vem pra mim A doblor que a galera Vai gostir Porro na vaquejada Balada E a doblor do comporta Essa doblor é meu carro Sucesso do meu compositor José Osandos É a homenagem E a doblor do amor Ela é minha cama É meu colchão Levo também cantor Artistas do polvão Levo a novinha Pra festa Tiazinha Pra oração Levo a novinha Levo a na malaí Quem quer se divertir Vem pra mim A doblor E a galera vai gostir Porro na vaquejada Balada na excursão Eu tô no tropical Levo a novinha Levo a na malaí Quem quer se divertir Vem pra mim A doblor E a galera vai gostir Porro na vaquejada Balada na excursão Doblor do comporta Essa doblor é meu carro Galera da Cháquina Pedro II Venido Juvenal Não vem, mas manda um abraço Aqui pra todo mundo Cháquina Pedro II Alô Juvenal Mercadoria boa Isso é bom demais Aniversário de Pedro II Traficar o Butantã Neguinho E aí Chicão Davão Cinegrafista Sucesso meu amigo Toca do Vab Chicão Começa de novo Liga papai Xandomix Gravações Gravações Eu entrei no clima dela Nossa cama Quase pegou Ela foi subindo em mim Dizendo galopo de novo Ai mulher De chuva queira apaixonada Galopo de mim como galopo no cavalo Ai mulher De chuva queira apaixonada Galopo de mim Galopo de Luvidi Galopo de Luvidi Does? Galopo de Luvidi Galopo de Luvidi Galopo de Luvidi Galopo de Luvidi Tipo mas eu se galopo Fica apaixonada Galopo de Luvidi Derruma galopo de Luvidi Galapa é galamame, quando mais você galopa Fico apaixonado Tropical, meu Deus Alô, Mardoqueu, Júnior, Flávio, Roberta, Juliana E toda a galera de Pedro chegou no Piauí Também fiquei assustado, muita gente fazeira morrou Matutu é assanhado, quando vi logo se amadou Quando eu entrei no clima dela, nossa cama quase pegou Pô, cada doida subindo em mim Bola, Luizinho Ai, mulher, deixa o Luiz apaixonado Galopando em mim como galopa no cavalo Ai, mulher, deixa o raqueiro apaixonado Galopando em mim, segura, bolota Galopa, galopa em mim Galopa, pode galopar, mas não acha nada Galopa, galopa, quanto mais você galopa Fico apaixonado Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Galopa, galopa em mim Quanto mais você galopa Fico apaixonado Galopa, galopa em mim Bora, Claudson, Jorge Produções, Fernandinho Neto Produções Galera das areia branca de Pedro II Alô, os roqueiros Os homens são tatuados mesmo Só curte rock, o maluco Valeu, turma, amor de Pedro II Xandó Mix Gravações Gravações Alô, Luciana Esposa Da galera do quadro polícia Aniversário de hoje Luciana Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga E eu não largo ela Mas quando ela chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando ela chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga E eu não largo ela Ela não larga Luciana Cadu Piauí Já disse o Luiz, quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de pezinho, vem me abraçar Ela não larga, eu não largo ela Ela não larga, eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eita, vou fazer amor com ela Bora, ministra, Mr. Biddle, acordeou O homem das áreas brancas Ela não larga, eu não largo ela Ela não larga, eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou dar uma trepada nela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela, chamo ela de pezinho, vem me abraçar Ela não larga, eu não largo ela Ela não larga, eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga, ela não larga, eu não largo ela Ela não larga, eu não largo ela Quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Abraço, meu amigo, a Dilson Valete O Pedro Segundense em São Paulo Pizzaria Magdalha A entrada do Taboão da Serra Segura Pizzaria Magdalha Segura a pancada Em nome de baita, brindes Climax e climatizador Pizzaria Magdalha Leu do GDs Os pinhacos do véio Quebrou os pinhacos do véio Quebrou os pinhacos do bolota Quebrou os pinhacos do véio Quebrou os pinhacos Cadê o Assis, cadê o Assis? Os pinhacos, tá aí? É menor que a do bolota Os pinhacos do véio Quebrou os pinhacos do acorde, papai! Um abraço, meu amigo, G. Cotrim, galera da Imprensa FM Derruba! Os pinhacos do véio Quebrou os pinhacos do véio Quebrou os pinhacos do véio Meu amigo Denis Souza, meu cantor Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhacos do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha nascendo até o chão Uma tragédia veio acontecer Os pinhacos do véio começou a endurecer Os pinhacos do véio Quebrou os pinhacos do véio Quebrou os pinhacos do véio Quebrou os pinhacos do véio Que 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 quebrou Os pinhacos do bolota O cacete do bolota O cacete do bolota Quebrou faz tempo quebrou Nunca mais achou um pedaço Se perdeu um pedaço, bolota Ela não sabe isso Xandó Mix Gravações Gravações Puxa aí Neto Produções Jorge Produções Claudiçó Emperadinho Vês no monte de amizade Hoje ela saiu de casa Só pensando Mexer, mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se for ver Acabou uma loucura Mas ela vai em vida Mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Saga até uma loucura Mas ela é proibida Mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gostar de fazer A rata Tá na quebrana E mostrando o poder Desce o mundo É de Fabrício, meu irmão Vai descendo o bumbum Vai descendo o bumbum Vai descendo o bumbum Vai descendo o bumbum Faça o movimento Você não saiu de casa Só pensando Ver que você mexe Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se for ver Acabou uma loucura Mas ela vai em vida Mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Saga até uma loucura Mas ela é proibida Mantém a postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura E gostar de fazer A rata A rata Du 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 Vai descendo o bumbum Vai descendo o bumbum Vai descendo o bumbum Faça o movimento Vai descendo o bumbum Faça o movimento, dá-me Faça o movimento Faça o movimento, dá-me, não Meu amigo Cláudio Lopes, o rei da panelada Cláudio Lopes, e Pedro II O rei da panelada em São Paulo O outro tá só cozinhando as tripas, Crispim Bora Cláudio Lopes Cheguei na pressão, liguei o meu paredão Quero te ver na sacola de M João do Camargo Sei que hoje está ruim De fazer nem gostosinho Vai rebola quando tal, meu salinho Olha que eu vou te pegar Galera da Braz, Vídeos Braz, Vídeos Será o raiz, rapaz É o monte, pega Crispim de Ruga Ramona 55, pizzaria, restaurante, São Paulo Campo Lopes, e Pedro II Cheguei o meu paredão Quero te ver Galera da Braz, com uma bolagem em mim Hoje está ruim De fazer nem gostosinho Vai rebola quando tal, meu salinho Para que eu vou te pegar Serão rasgada Alô, Bico de Pato Bico de Pato Bico de Pato e Zé Barrigudo Só tem nome bonita Bico de Pato e Zé Barrigudo Peguei o meu paredão Quero ver Na sacola, tinha em mim Você tem rosto, está fim De fazer nem gostosinho Vai rebola Eu vou te pegar Bora, tem com ele Você não vai escapar Rosto, pega Eu tô devendo a visita lá, né? No bom de mim Bora, Chica, com segurança Tá só dançando hoje Dançando bem, vocês se merecem Quando a sua história não vai acabar, vem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te espera Ela está livre como um passarinho E pra poder ficar contigo, baby, amor Tá tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Ela vou que a coisa está na guia Quando o velho se me falou Da manchê ri Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Te confiei Hoje que eu errei Me grata Eu tenho até as quatro horas Eu vou achar é bom, hein? É não, hein? Eu também Vocês se merecem Toda sua história não vai acabar, vem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma liga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho E pra poder ficar contigo, baby, amor Tá tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois eu estava aqui Quando o velho se me falou Da manchê ri Você quer que pare agora? Fala aqui no meu ouvido, infeliz Tá tudo bem contigo, baby? Tá tudo bem contigo, baby, amor Tá tudo bem contigo, baby, amor Abraço amigo Márcio Aragão O famoso Boca de Velha Alô filho Alô desse relacionado E vai pra todas as novinhas As que são bravas de verdade Vai na coreografia Vai só de sacanagem vai na puleirazezinha Só de sacanagem vai na puleiraz Vai só de sacanagem vai na puleiraz Mas se eu mandar torre pra baixo Se eu pedir torre pra cima Se eu mandar torre pra baixo Se eu pedir bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra cima Bunda, 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 bunda Bunda pra cima Bunda pra cima Bunda, 놓andendezela O visome da padaria da Alvala Bora Zé Bora Xis Mercada Olha o desejo do nosso nome E vai pra todas as novinhas As que são bravas de verdade Vai na coreografia Só de sacanagem, vai na puleiragemzinha Só de sacanagem, vai na puleiragem Brás, vídeos, registrando tudo, tudo Perito vai pra baixo e seu mandato vai pra cima Seu mandato vai pra baixo e seu pedido vai pra cima Bunda pra cima nesse bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima, bunda pra baixo Olha aqui bunda pra baixo Bunda pra cima, sacode gostada Bunda pra cima, bunda, 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 bunda Bunda pra cima, bunda pra baixo Bunda pra cima Esse é o melhor repertório do mundo aqui Daqui a pouquinho tem cavaleiros no porró Em nome de PH Motos Daí, da Brindes, Piripiri, Estourado Eu não sou desastre Xandó Mix Gravações A noite perco o sono Estou longe de você Conta as sobras no relógio Só pra encontrar você Era um sonho tão bonito Com a vamo Te amou Me diz o que é que eu faço Porque tudo acabou Vai! Me apego em qualquer coisa Que me faz lembrar você Já não consigo esconder Que te ame você Eu procuro uma resposta Me diga por favor Que me ama Que me adora Que foi sempre o meu amor 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 E que vocês são meus amores Pense no gogão Estou babendo Estou babendo Xandó Mix Gravações Gravações E aí cara Acertou com a turma aí Rapaz até você Pois é Bom demais Um abraço ao seu parceiro Cris Pide vulga Que porra é essa aí macho Rapaz cadê você Bom demais Simbora menina Parceiro Chaguinha Bruto Bora deliciosa Conta menina Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Cris Me deu um tênis de presente Falou que a putina não combina mais com a gente Mas que menina indecente E aí não aguentei Falei o que o coração sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser pirão De ouvir modão Meu violão Não deixa o mar Não deixa o mar Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa o mar Não deixa o mar Luiz divulgações Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró E ouvir modão Não deixa o mar Não deixa o mar Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa o mar Não tem amor Que vale isso Não é Alô, galera Pedro Segura Aquele abraço Cheio Abraço ao parceiro Neto Produções Ela me fez Meter meu gato Pra fora Com o condomínio Fechado Me deu um tênis Intensente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Jura se Menina Menina Inecente E aí Não agrede Falei Aqui o coração Sente Vai pro inferno Com seu amor Deixa de ser Ouvir modão Meu violão Não deixa o mar Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa o mar Não deixa o mar Deixa de ser Vaqueiro Ouvir forró Meu parceiro Jai do pendrive Não deixa o mar Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixa o mar Não tem amor Que vale O meu Valeu, cara Oi, demais, menino Meu Deus do céu Você é deliciosa, São Paulo Oi, demais Aniversário de Pedro Segura É só festa, hein Ó Participação de todo mundo Ela me fez Vender meu gato Agora nunca vão Domínio fechado Meu parceiro, Jaquinha Obrigado Xandó Mix Gravações Gravações Esse cara botei um forzeirão, hein Ó Beleza, cara Tá louco, mano Obrigado, meu patrão Porra, cara Arrepiou até os cabelos do Roberto Carla Aqui Só tem talento A galera de Pedro Segura Bom demais Cidade, hein Ó um pouco Vamos cantar uma moda Puxa minha banda RB Aquela mexida do Oi Vai Eu quero ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor Que tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Vem, vem, vem E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Só amizade esqueça Canta, René E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo 164 anos de pessoa E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Galera de Campinas Galera Ricardo de Campinas Só oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Te amo Te amo Te amo Vamos lá Parcero Jair É É Desejo Música Vamos junto Armando Castro de São Paulo e Luan Ricardo de Campinas Valeu gente Xandó Mix Gravações Gravações E tudo eu E tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado E tudo Tudo eu E tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo É fácil falar Difícil de provar Está sempre certa E pra não brincar Prefiro me calar Encerrando a conversa Paráfuso solto É o que você tem E eu nada fiz Pra que tanto estresse Não tem nada a ver Eu não tô feliz Ai de mim Oh de mim Por que não fica só me culpando Se não está bom Se está ruim Pode embora Que eu não tenho Arte de mim Ai de mim Oh de mim Por que não fica só me culpando Se não está bom Se está ruim Pode embora Que eu não fico chorando E tudo eu E tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado De tudo Tudo eu E tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo E tudo eu E tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado De tudo Tudo eu E tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Edson Marte E o meu parceiro Thiaguinha Tudo junto Jorge Marte Anitta E o meu parceiro Jorge Marte 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 Ai de mim Oh de mim Por que não fica só me culpando Neto Produções Se não tá bom Se está ruim Pode embora O meu parceiro Jorge Marte O meu parceiro Jorge Marte O meu parceiro Jorge Marte Você sou a pior pessoa do mundo E tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou culpado de tudo E tudo eu, de tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Segunda-feira E a ressaca lá no Ó, para as varas, meu parceiro Jaguinha Eu estarei lá também, Edson Mato O parceiro DJ Chambon Valeu, Chica da Vans Obrigado, meu parceiro Tamo junto Agora no breguinha do iPhone X Aquele breguinha, olha A gente tá com uma música nova aí que tá estourando iPhone X é o título da música Boa O Cão já me mandou ela, vou botar no repertório Bota, porque lá no Piauí já tá dando certo Obrigado, Jaguinha Só filma aqui Vai adicionar iPhone X Puxa, RB Vai, papai Vai, Xigão Vai, Xigão Olha o breguinha, o breguinha do amor Alasiz É pra tu, Inglês Eu pensei que você prestava Mas você não prestou Enquanto eu te amava Você só me enganou Comprei roupas importadas E um iPhone X E você quebrou Eu paguei suas prestações atrasadas No cartão de crédito E você estourou Ainda bem que o Crispim te levou Tudo ficou melhor Se é de estar mal acompanhado É melhor Fica só E aí, Xumão Mente pra ele Engana ele A mim você não engana mais Mente pra ele X pra ele A mim você não x pra mais Mente pra ele Engana ele A mim você não engana mais O Crispim te divulga Mente pra ele X pra ele A mim você não x pra mais Lê do CD Jorge Marcos Tá todo mundo pagando Neto Produções Te deixa não Olha o Chico Andavão Registrando tudo Olha a saideira Porque cavaleiros do forró Vem aí Hoje a noite A gente vai estar no Opalas Bar Fazendo a festa da ressaca E tem churrasco De graça, menino Opalas Bar do meu amigo Mamão No Campo Limpo Tá aqui Só um bagaço já Essa é nossa É a saideira Papai Especial Meu deputado Jô do Camaro Jô do Camaro Não tô suportando Mas viver assim Parece que falta Metade de mim Tô sentindo Tanta falta dela Saudade Aperta Meu peito E machuca Antes que eu Fique lela É da cu Vou largar tudo E voltar pra ela Quando menos Espera Já é fim de semana Tô preso Amarrado Do sofá Pra cama Vou voltar pra ela A vontade me chama Minha vitinha de balada Vitinha de rapariguê Que saudade das aquejadas Das festas Da mulherada Das doidadas Do fizer De tomar uma no bar De tomar uma no bar Zoar Curtir com os parceiros A liberdade Me espera Eu tô voltando pra ela Eu tô voltando pra ela Pra minha vida de solteiro Minha vitinha de balada Vitinha de rapariguê Que saudade das aquejadas Das festas Da mulherada Das noitadas Do fizer De tomar uma no bar Zoar Curtir com os parceiros A coxita A liberdade Me espera Eu tô voltando pra ela Pra minha vida de solteiro Seu desejo é o musical Seu desejo é o vivo Lá do mesmo se espera Já é fim de semana Foi preso amarrado No sofá pra cama Vou voltar pra ela A vontade me chama O ele é sonizado Vitinha de balada Vitinha de rapariguê Que saudade das aquejadas A noitada do fizer De tomar uma no bar Pizzaria Brasil Curtir com os parceiros A liberdade me espera Eu tô voltando pra ela Pra minha vida de solteiro Minha vitinha de balada Vitinha de rapariguê Que saudade das aquejadas Das festas Da mulherada Das noitadas O pizê Que saudade das aquejadas E de tomar uma no bar Zoar gostigam os parceiros A liberdade me espera Eu tô voltando pra ela Pra minha vida de solteiro Abraço, amado Abraço, todo mundo Que Deus abençoe Um abraço, meu cantor, Raul Mene Obrigado